Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Gustavo, começando mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube E galera, o vídeo de hoje é mais um vídeo de unboxing O unboxing de hoje, galera, é do teclado da Red Dragon Kumara K552, galera Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Galera, eu já postei esse vídeo no meu outro canal, faz mais de nove meses já, tá ligado? Tá quase batendo um ano lá naquele canal Eu postei o vídeo lá naquele canal, que é meu canal de live Pra quem não conhece, o nome é Gaspar YT, o link tá aí na descrição, beleza? Eu postei esse vídeo lá e deu muito bom lá, tá ligado? Eu resolvi rebaixar o vídeo e repostar aqui, tá ligado? Então esse aqui é meu canal de vlog e aquele lá é meu canal só de live Esse aqui vai ser meu canal de vlog, vai ser trollagem, pegadinha na rua Vou gravar unboxing, vou gravar tudo nesse canal aqui, beleza? Então se inscreve lá, se inscreve aqui, o link tá na descrição Meu Instagram também tá na descrição, beleza? O vídeo de hoje então, teclado da Red Dragon Kumara K552 RGB, beleza? Tinha a opção dos LEDs todo vermelho e o RGB Eu preferi o RGB porque eu acho mais bonito, beleza? Mas vai por opção Então se inscreve no canal, eu conheço muito bem esse teclado, né mano? Tô quase um ano com ele e no final do vídeo eu vou falar se vale a pena ou não Depois de um ano com ele, ainda é quase um ano já que eu tô com ele Falta o quê? Dois meses pra um ano Eu tô quase um ano com ele aí Então eu posso falar se ele é bom, se é ruim Que eu conheço ele, joguei muito com ele Ah, lembrando, o meu Switch é o Switch Blue Que é o Switch Azul Eu preferi o azul porque eu gosto mais do azul Mas tem o marrom, que é o bron Tem o black, que é o preto Tem o red, que é o vermelho Eu preferi o Switch Blue, que é o azul Beleza? Então inscreve no canal, tamo junto Fica aí com o vídeo do unboxing Um unboxing bem simples mesmo Vai pra mostrar o barulhinho dele Mostrar como que ele vem na caixa Fica com o vídeo aí, galera Tamo junto, é nóis Bora lá então, galera Eu já abri, tá ligado? Só que, não vou mentir pra vocês Eu já abri Mas eu não vi o LED dele ainda, tá ligado? Aqui, mano, é tipo uma pinça, galera O meu outro também não vinha Esse aqui é uma pinça, mano Se eu quiser trocar com o tempo Aqui temos esse plástico Doi aqui, opa Aqui, ó Vamos tirar ele aqui então Ah, é uma coisa que apagava no meu, mano As letras Como que eu faço live sempre, né, galera? Ele sempre apagava as letras, mano O meu sempre apagava as letras Agora, porque o meu é adesivo aqui, tá vendo? Esse aqui não é adesivo Esse aqui é do teclado mesmo Então, tipo assim, ó É mecânico É menor o tamanho Tem mais LED que o meu Tá ligado? Quem gosta do barulhinho aí Esse aqui dá bastante barulho Tá red dragon Ó E esse aqui não de casca, galera Então eu posso jogar à vontade Que a letra não vai de cascar Mano, eu vou parar de falar agora Porque eu quero Eu quero ver O que todo mundo quer ver, né, galera? Aqui, ó Vem os Os de reserva, galera, ó Eu não abri ainda Galera Isso aqui, ó As pecinhas que vêm de reserva As pecinhas que eu queria colocar Olha o que eu falei pra vocês, ó Twitch blue, mano Azul Ela vem Uma, duas, três Quatro Cinco de reserva, galera Um, dois, três, quatro Cinco de reserva, tá vendo? Tô colocando tudo aqui do lado Mas não é o manualzinho Ali vivinho Vou colar já, né No meu PS4 Aqui a caixinha Eu já abri, galera Porque isso é louco Fiquei mal feliz quando chegou, mano Demorou três dias só, galera Pra chegar Demorou três dias Então não demora muito pra chegar Também uma coisa que eu vi, mano Bastante pesado, mano Perto do meu Perto do meu, galera É muito leve, mano Perto do meu O meu, quer dizer O meu é muito leve, tá ligado? Perto desse aqui Então o que a gente pode ver Bem menor do que o meu Que eu tinha Bem menor que o meu LED Com certeza vai ser mais bonito Mecânico Tem o barulhinho Não de casca Cor Dá pra ver que gruda bem a mão, galera Gruda muito bem, velho Gruda muito bem Bastante pesado, mano Em cima é plástico Embaixo é É ferro, velho Embaixo é ferro E o bom, galera Que é É bem levantado Aqui, ó Então, tipo Dá pra limpar mais fácil Tá ligado? Aqui trai É emborrachado, velho É emborrachado Vamos ver Ó Ó, galera Embaixo é Emborrachado Não sei Claro, é bom Vai embaixo Agora uma coisa Que todo mundo Quer ouvir, né, galera Barulhinho Aí, galera O meu teclado antigo Com o meu teclado novo A diferença Olha a diferença Ó a diferença Vamos ver a diferença Do barulho Agora a DF Ó, mano Não sai barulho, mano Ó, tu apertar normal Olha, eu tô fazendo a mesma força Outro Aqui, ó Então, ó Diferente de barulho Diferença de barulho Diferença de tamanho Né Diferença de barulho Diferença de tamanho Esse aqui é muito mais leve Esse aqui é muito mais leve Esse aqui é muito mais pesado Muda demais Agora, galera Vou dar um corte no vídeo Vamos ligar ele, né Que é a parte mais esperada do vídeo Pra ver os LEDs dele A minha Switch A minha Switch é a Switch Bloom Dessa pecinha aqui Pra mim tirar Como eu mostrei no começo do vídeo Vem Cinco reservas Eu posso trocar Ou comprar de outra cor E tal E tal Eu posso dar um corte no meio Eu posso dar um corte no meio A minha Switch E tal A minha Switch A minha Switch A minha Switch A minha Switch Música 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 Bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi um vídeo simples, um vídeo rápido, mostrei os LEDs dele, mostrei, é, abri na caixa, como que vem o switch, mostrei, né, os 5 switches de reserva, a pecinha que vem lá pra tirar as teclas, os switches, né, se quebrar ou se você quiser trocar mesmo. E foi um vídeo simples, um vídeo rápido aí, qualquer dúvida galera, comente aí mano, nos comentários, pra mim responder mano, lá eu respondi mais de 300 pessoas, então aqui eu posso responder também, tá ligado? Aqui ainda, aqui ainda tem menos inscritos do que lá, e se lá tem mais inscritos, eu consegui responder todo mundo, aqui também eu vou conseguir responder, beleza? Deixa seu like, qualquer dúvida aí, comente aí, se eu esqueci de alguma coisa, tá ligado? É preço, é, onde eu comprei, vai tá tudo aí na descrição, meu Instagram também, o canal meu de live de Fortnite, pra quem curte Fortnite, aí eu não tô fazendo muito live lá, eu tô mais aí de 2 meses aí, é, canal parado lá, eu tenho que voltar, mas também eu tô mais de 2 semanas sem jogar videogame, tá ligado? Eu tô meio enjoando do Fortnite, mas, pra quem curte Fortnite, vídeo de Fortnite, live de Fortnite, o canal tá aí na descrição, beleza? Me segue no Instagram, meu Instagram também tá parado, tá tudo parado mano, eu não mexo muito no Instagram, só que eu vou começar a postar agora, deixa o like, se inscreve no canal, inscreve-se aqui principalmente galera, pra ajudar, o canal tá começando agora, tamo junto, é nóis, valeu, falou, fui família, tamo junto.